Olá pessoal, vamos resolver um exercício aqui, esse exercício é da primeira série do ensino médio, terceiro trimestre, atividade 5 Ele está pedindo o seguinte, decomponha em potências de mesma base com números primos, item B aqui, vamos lá? Então, o segredo aqui, para resolver esse exercício, é deixarmos todas as potências na mesma base No caso aqui, a gente vai deixar todas as potências na base 3 Vamos à resolução? Então está lá, o 3 já está aqui, esse 27 vamos deixar ele também na base 3 Como que a gente pode deixar esse 27 na base 3? É só decolpor em fatores primos, né? Vamos decolpor esse 27 em fatores primos? 27 é futuro ímpar, então o tempo vamos ser dividido por 2, né? Então vamos dividir por 3, né? 27 dividido por 3, 9, né? 9, continua dividido por 3, 9 dividido por 3, 3 E obviamente o 3 dividido por 3, né? Que é 1 Pronto, terminamos a decomposição Então essa decomposição ficou com o quê? É 3 elevado a 3ª Pronto Vamos aqui, né? Como ficou aqui? 3 ao quadrado multiplicado por 27 é o mesmo que 3 à 3ª, né? 3 à 3ª, tudo isso elevado a menos 1 E agora Sobrou esse 9 aqui Esse 9 também a gente vai ter que decolpor em fatores primos, né? Vamos a ele 9 A gente vai ter que dividir por 3 Por 2 não dá porque ele é um número ímpar, né? Então 9 dividido por 3 é 3 Sobrou 3 Sobrou 3 Continua dividido por 3 Chegou aqui no 1 Terminando a decomposição Então 9 É o mesmo que 3 Elevado ao quadrado, né? 2 vezes É a quantidade que vai na potência aqui 3 ao quadrado Então No lugar do 9 aqui A gente coloca 3 ao quadrado Elevado a expoente 1 Vamos deixar aqui só para Agora vamos A continuação, né? Vamos lá 3 ao quadrado Multiplicar Aqui a gente vai usar uma propriedade da potência, né? Potência da potência É só multiplicar os expoentes 3 3 multiplicado por menos 1 Menos 3 Aqui a mesma coisa, né? A gente já deixou aí Eu dou 1 aqui Porque está avaliado Mais 3 Potência de potência 2 vezes 1 2 Pronto, pessoal Agora Temos potências de mesma base Vamos ter que usar Uma outra propriedade da potência Que diz Que diz o seguinte Potências de mesma base Mantenha a base E soma os expoentes Mantenha a base Agora vamos somar os expoentes 2 Mais Menos 3 Vai ficar menos 3 Mais 2 E vai dar o quê? 3 2 Com menos 3 Menos 1 Mais 2 1 Ou seja 3 elevado a 1 É igual a 3 Então está aí o resultado Dessa multiplicação Dessa multiplicação De potências Deu 3, tá? Legal? 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 Legal?